Alô Ariquemes Rondônia, aqui é o Marcelão do Marcos Paulo Marcelo, alô canal 35 aqui de Ariquemes Marcelão aqui convida todos vocês para assistir a nossa live, domingo agora, uma hora da tarde, horário de Brasília e é uma live solidária, toda arrecadação vai ao AMAR, Associação de Mães de Autistas de Ariquemes então vamos fazer uma força para assistir e colaborar também, então é o seguinte, o pessoal vai transmitir também aqui pela TV do canal 35 você não pode perder, aqui na TV, canal 35, uma hora da tarde, horário de Brasília, Marcos Paulo Marcelo, nessa live solidária esperamos vocês, um beijo do Marcelão e até domingo, se Deus quiser